Bom, nós vamos agora até Cuiabá, nós vamos conversar com o Francisco Manzi, diretor técnico da Acrimat, Associação de Criadores do Estado de Mato Grosso, para falar um pouquinho sobre mercado, para falar um pouquinho sobre perspectivas nesse ano que está meio tumultuado, principalmente com relação ao mercado, com relação aos preços. Conosco, Francisco Manzi. Boa tarde, Francisco. Boa tarde a todos. Realmente, esse ano está bastante complicado, né? Acho que é a tempestade perfeita, né? É uma alteração expressiva na política, a questão da inversão do ciclo, depois veio esse caso da vaca louca atípica, né? Está chovendo no molhado aí, está complicado. E diante dessa situação, né, Chico, quando a gente fala, é um teste para os nervos do pecuarista, né? Não só do Estado do Mato Grosso, que representa a maior produção de bovinos aqui do Brasil, a importância que tem, é inestimável, mas isso é um teste para o produtor, para o pecuarista, né? Uma hora vem uma informação de uma liberação de exportação, outra de autoembargo, ou seja, a tempestade perfeita para quem, Francisco? É, vem na verdade a tempestade perfeita na cabeça do produtor, né? Está tudo muito difícil, ele está tendo que se adequar cada dia a um desafio novo, né? No início do ano da mudança da política, a questão do ciclo, depois veio a questão da vaca louca, como eu falei. Mas, assim, estamos vendo uma luz aí no fim do túnel, né, Sérgio? Você acabou de colocar aí, saiu do papo aqui no Mato Grosso, saiu do patamar de 240, a gente conversa com os frigoríficos, há uma redução na escala, já tem algumas notícias falando que a liberação na China vai ser bem mais próximo do que foi em 2019, que foram apenas 10 dias, do que o que foi em 2021, que foram mais de 3 meses, né? E aí tivemos também, fomos agraciados aí com a notícia essa semana, das importações liberadas para o México, depois de 12 anos de negociação. Mas a vida do produtor é essa mesmo, é a questão climática, questão de impostos, a questão das exigências ambientais, sociais, e também essas variáveis que acontecem dia a dia. Bom, é lógico que não dá para poder fazer comparação entre o mercado, quanto é o mercado chinês, com o México. Mas sempre vem uma boa notícia quando a gente toma, ou quando o pecuarista toma uma pancada, por dizer assim, né? Mas ele não perde o embalo, não, pelo contrário, ele perde a direção, quer abandonar a atividade, ou não? Ele só tira o pé do acelerador, Francisco? O que a gente tem que fazer, aliás, esse é o tema do aclimatização esse ano, né? O que é importante para ter lucro na pecuária. A gente sempre tem que enxergar cada um desses desafios como uma oportunidade, a pecuária é uma coisa de longo prazo, você não pode falar, você não pode olhar a pecuária como uma foto, né? Se você tirar a foto de agora, está muito ruim. Mas se você olhar como um filme, né? Como ela tem que ser feita, essa atividade longo prazo, que demora três, quatro anos aí, é bem diferente da agricultura e de qualquer outro negócio, se torna aí mais atrativo. Mas nós temos que tirar aí, como lição, essa questão de ser cada vez mais profissional, cada vez mais saber fazer as contas, saber a hora de investir, saber a hora de ser mais conservador. Acho que esse que é o ponto principal aí, que o produtor sempre tem que ter isso, agora com uma realidade praticamente notável. Bom, aí agora é lógico, nós falamos recentemente a respeito dos preços da reposição. Estão atrativos, continuam atrativos, ou não tem praticamente interesse, ou é lógico, sempre vai despertar interesse, mas um interesse menor diante dessa situação. Porque o Bizerro hoje, a reposição de hoje, é o boi gordo, no finalzinho de 2024, começo de 2025 também não, Chico. É, a reposição para o recreador invernista, ela está mais atrativa, né? Mesmo que a gente consiga os preços, vamos dizer que os preços, os preços da rouba, quando for abater esse Bizerro, se elas estiverem iguais, estão hoje, né? Sob o ponto de vista de reposição, está atrativo. O problema é que tem os custos outros que seguram a reposição, que é o custo dos impostos, a inflação, essa questão das escalas mais longas, isso com que tem feito o invernista, o recreador, segurar um pouco. Não é pelo preço do Bizerro em si, né? O preço do Bizerro e do Garrote está mais atrativo do que quando a rouba estava mais alta. A reposição está mais tranquila para fazer. Dá para poder finalizar contigo, dizer que o pecuarista agora tem que colocar as barbas em molho, ou tem que ficar atento a todas as informações que você passou e colocar tudo na ponta do lápis? Não, é isso aí. Não tem, assim, é uma frase que a gente usa, o objetivo não é ofender ninguém, mas não tem espaço para amador mais, Sérgio. Hoje é bastante complicado, a gente tem que ficar atento a cada um dos detalhes, porque a linha entre o lucro e o prejuízo está muito feita. Tá certo. Bom, Francisco Manzi, mais uma vez, muito obrigado. Um abraço a toda a equipe da Climate e muito obrigado pela participação. Bom final de semana. Até uma próxima. Obrigado, Sérgio. Obrigado a todos. Um grande abraço aí.